E aí, exercício do hino nacional brasileiro, vamos escalar o leão do piscinho, tricolor, vamos escalar o Fortaleza, equipe, o técnico Rogério Senne vai pintar na tela pra você. Marcelo Boec, número 1, Tinga, tem a número 2, Natan, 14, Roger Carvalho, 4 e Bruno Melo, meia dúzia, Paulo Roberto, 5, Dodô, número 10, Edinho, 7, 9, Júnior Martins, Wellington Paulista, 99, Osvaldo com a número 11, tá aí, os 11 escolhidos, o Rogério Senne, time bastante ofensivo do tricolor pra enfrentar o Santa Cruz. Vamos ao Santinha, a Cobra Coral, tá aí na tela pra você, Anderson, número 1, 2, Cezinha, João Vito, número 3, garoto da base do Santa Cruz, número 4, William Alves, Charles tem a número 5, Bruno Ré, número 6, na tela aí pra você, o Bruno Ré, pelo lado esquerdo, Alan Dias, 10, Diego Lorenzi, número 8, Charles, número 5, Guilherme Queiroz, 17, Pipico, 34 anos, o artilheiro, número 9, Carlos Renato, 11, é a equipe do Leston, Júnior, equipe do Leston, separada pra esse jogo de hoje, expectativa gigante, um Fortaleza que vem e vem ofensivo, mas também é equipe de arbitragem pra você. O trio do gramado é baiano, Marielson Alves é o árbitro principal, Eric Carlos Franco, o primeiro auxiliar, Edevan Oliveira, o segundo auxiliar, e o Adriano Barros, o quarto árbitro, é o único cearense desse pelotão, de 4 escalados pela CBF. Vamos ao gramado, então, com o nosso trabalho de reportagem. Ok, ó, Rogério Senni conversando aqui com o Edinho, vamos tentar dar uma palavrinha pra ele, ó, as últimas orientações, vamos tentar chegar aqui no Rogério Senni, pronto. Rogério, boa noite. Rogério Senni, que tá a 12 jogos de invencibilidade aqui lá na área, na Castelão, não deixa de ser uma vantagem, jogar uma partida como essa em casa, com o apoio do torcedor, conseguir um resultado que pode deixar o Fortaleza mais perto de mais um título, Rogério. Eu acho que é uma vantagem e uma responsabilidade que você traz. Quando é jogo único, você tem o apoio da torcida, que é fundamental, e tem a responsabilidade de estar decidindo sempre dentro de casa. Rogério, acabou botando uma formação bem ofensiva com a entrada do Dodô no meio de campo, você tem um volante, um meia e quatro atacantes. É, hoje eu vislumbro que eu possa ter mais posse de bola do que o adversário, ao contrário de outras partidas, como Palmeiras, como Atlético Paranaense, enfim, contra outros times, talvez tenham até mais qualidade do que a gente. Hoje eu vejo um jogo mais parelho, então o Dodô é um jogador que pifa melhor, eu tô tentando adaptá-lo a essa função de seguro-volante, é o mais ofensivo que eu podia ser pro dia de hoje. Obrigada, Rogério, bom jogo. Fábio, mamute. Chegando aqui no técnico Leston Júnior do Santa Cruz, que tá à beira do gramado, muito concentrado, de poucas palavras antes da partida, chegar aqui no técnico Leston. O que você acha pra conseguir essa concentração pra final, hoje encarando o Fortaleza super ofensivo, jogando com o apoio da torcida? Olha, fazer 90 minutos muito concentrado e tentar tirar o ímpeto deles. Existem duas formas, uma neutralizar e a outra procurar ter a bola também. Leston, você teve vários problemas pra escalar a equipe, sete jogadores do seu elenco não estavam disponíveis hoje. Nessa composição, que perfil você tentou dar ao time do Santa Cruz? Pra uma equipe que consiga ser equilibrada. A gente precisa marcar muito forte o ímpeto do Fortaleza, mas nós temos que incomodar também. Então a gente procurou mesmo com os desfalques, colocar em campo uma equipe capaz de fazer isso. Leston Júnior, técnico do Santa Cruz, mamute. Tá então, Leston Júnior falando pelo Santo, Rogério Senna falando pela equipe do Fortaleza. Por aqui a bola vai rolar, quem vai dar a saída é o Santinha. Vai vendo aí o Marielson Alves. Autoriza Marielson Alves. Está aberta a segunda semifinal da Copa do Nordeste pra você. Fortaleza e Santa Cruz. Lembrando que você pode mandar o seu palpite, o seu recado também pelo WhatsApp 07199920758. Gostou do que falaram os treinadores ali nesse pré-jogo, meu querido Graziano? Sem dúvida. Eu acho que os dois resumiram bem, foram bem honestos e sinceros nas propostas. O Rogério, muito ofensivo realmente, ele já tinha dito algum tempo atrás que ia colocar o Dodô como segundo volante, quando era possível. E o Leston, preocupado em equilibrar o time, em trancar aí a ofensividade inicial do Fortaleza, que certamente vai ter bem mais a bola do que o Santa Cruz. Bom, por aqui já vai descendo pelo lado esquerdo do Fortaleza. Bruno Melo, novidade pra esse jogo também. Trabalhando atrás no campo de defesa. Se segura, agora trabalha um pouco mais atrás aí do Roger Carvalho. Ao seu lado o Natan, na dupla de zaga, tá pra você no detalhe aí o Natan. Vem na bola, faz o lançamento. Colocou lá na frente, tenta para o Osvaldo. Antes, corta a defesa da equipe do Santa. Sobrou para o Osvaldo, vai no mano a mano. Bola por dentro, o Wellington Paulista. Boa antecipação da zaga do Santa Cruz. Ocultada pela linha lateral, primeiro arremesso, favorecendo o final ali pelo lado esquerdo. A equipe do Leão do Pissi. O evento que não reclamava do último toque sem o Osvaldo, jogador do Santa Cruz, né? Arremesso lateral, favorecendo o Santa. Por ali pra cobrança, o Cezinha. O Marcos Martins, que é o dono da lateral direita dessa equipe do Santa. Além de ser um excelente lateral direita, um dos maiores garçons dessa equipe do Santa Cruz. Perde muito o Santo com a ausência dele, né, Grazi? A prévia, sem dúvida, um jogador experiente, jogou por aqui várias vezes também, o Castelão. É algo que o Santa Cruz vai ter que controlar quando o time estiver com a bola, né, e usar da cadência. Estou esperando um Santa Cruz bem cadenciado nesse começo do jogo. Apesar do Vasco ter dito que precisa agredir também, vamos ver se o Santa Cruz tem essa capacidade de agredir, conseguir ao mesmo tempo evitar os ataques do Fortaleza. Pra lhe preocupar aquele lado direito, o Cezinha, que foi revelado pelo Palmeiras. Tava no Berlândio, o Cezinha. Trabalha com os pés no Anderson, acabou escorregando nessa reposição de bola. Ali chegou de cabeça cortando o Tinga. O gol melhor na disputa aérea, você vai rever, ó. O momento que vai pra repor essa bola em jogo antes, acaba escorregando. Mas deu tudo certo no final. Lateral já cobrado pelo Santa Cruz. E desvio feito pelo Paulo Roberto, colocou pra frente a zaga do Fortaleza. O trabalho ficou pelo meio. Chutou lá atrás. É recomeçar tudo com o Marcelo Boeck. Nós falávamos no nosso pré-jogo, né? O Marcelo Boeck e o seu goleiro com tantas qualidades com os pés, como o Felipe Alves. Mas esse primeiro instante ali já demonstra ali um aprimoramento do trabalho com os pés. O Roger Carvalho, Natan. Segundo passo, colou lateral ali pro Natan. Aí a abertura pro Tinga. A abertura pro Natan novamente. Os nossos especialistas do Boeck optaram no nosso pré-jogo. Será que os números se mantiveram depois do nosso pré-jogo? Na tela aí pra você, ó. Aumentou pro Fortaleza. Foi pra 60%. Tirou 1% do Santa Cruz. E 1% do empate. O Santa foi pra 8%. E o empate foi pra 32%. Aumentou a porcentagem do Fortaleza. Acho que dentro do esperado, realmente, o Fortaleza tem o favoritismo. O jogo já começou, né? O favoritismo vai ser igualando. Olha o Santa tentou ganhar a frente e saca o gol. O Marcelo Boeck pra abafar essa bola. E os números do jogo, segundo os nossos especialistas do Bodog.net. Vamos lá, Moutinho. E entre algumas mudanças forçadas feitas pelo técnico Leston Júnior, uma foi por escolha técnica. Ele sacou o garoto Ítalo Henrique, volante de 20 anos, para colocar de volta ao time titular, o Diego Lourens. Atlântica mais experiente e com um pouco mais de qualidade na saída de bola. O Diego Lourens foi bem também nas quartas de final, né? O Santa Cruz naquele jogo, o CRB. Retornando a sequência. Tiro o Ítalo Henrique é um garoto que vem numa crescente, né, Grazeiro? É, exatamente. Mas aí eu acho que o Leston pensou justamente nessa possibilidade de ter o time um pouco mais experiente, cadenciar o jogo. E ele, como ele falou muito, né, antes da partida começar, de tentar cortar o ímpeto do Fortaleza. Por enquanto, em 4 minutos e 40 segundos, o Fortaleza não criou nada, o Santa Cruz também não. É um jogo absolutamente de estudos, né? Por ali tentou o combate por baixo o Júnior Santos, perdeu a bola, se manda o Santa Cruz. Abertura lá pelo lado esquerdo, faz o giro. Toque de calcanhar lá pra frente. Tenta se mandar pelo lado esquerdo o Carlos Renato. Chegou por ali, pintou o cruzamento, tá pedindo na área, olha o toque! Chega com o perigo pelo lado esquerdo o Santa Cruz. Tá vendo aí no detalhe a tentativa. O Pipi com o capitão do time. Cruzamento novamente, ó. A bola passa na cara do gol. Ninguém conseguiu tocar nessa bola, mas levou o perigo contra a meta do Marcelo Boeck. É, na verdade não foi uma finalização, mas já pode entrar com um gol perdido, né? Porque o Pipi estava livre, foi uma falha da defesa do Fortaleza, tanto na cobertura da lateral quanto no meio-campo. E o Pipi, se a bola tivesse tocado na cabeça do Pipi, com a chance de ter feito o gol, quer dizer, não foi finalização, mas foi uma chance real perdida já pelo Santa Cruz. Copa do Nordeste de 2019, a Copa dos Clássicos. Você ligado aqui com a gente na Lampions League. Já está garantido na grande decisão desse jogo. Sai o outro finalista, o segundo finalista. Ela é escapada pelo meio do Fortaleza. Roupeitando a posse de bola por ali o Dodô. Trabalhando a bola um pouco mais à frente, tentava ali com o Alan Dias. Ela é recuperada pelo Tricolor. O do Psy recuperando a bola pelo lado esquerdo. Ou saindo pela linha lateral. Aí o Rogério Senni, um grande personagem, né? Essa virada do Fortaleza. Chegou no ano do Centenário. Uma expectativa na chegada do Rogério Senni. Vão conquistando aí o título mais importante da história do Fortaleza. Inclusão, Ana Cláudia. Em relação às opções do técnico Rogério Senni, também algumas mudanças. Muito em função do cansaço físico de alguns jogadores. Juan Quinteiro, Carlinhos e Araruno estão sendo poupados. Aí teve aí a opção dele de trazer o Edinho de volta e sacar o Romarinho. E o Juninho, volante, que não pode atuar porque já jogou pela Copa do Nordeste, quando ele estava no rival, o Ceará. O Edinho cresceu muito no campeonato estadual nesse ano de 2019. Tendo oportunidades com o Rogério Senni. É um Fortaleza que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Já tem compromisso marcado na Copa do Brasil. Já entra nas oitavas de final para encarar o Atlético Paranaense. Olha a abertura do Leão do Psy. Bola lá na frente para o Tinga. Ligou ali o motorzinho, apertou o botão do Nito, mas não chegou a tempo para evitar essa saída pela linha de fundo. Tiro de meta para ser cobrado pelo Anderson. Apenas 21 anos do Anderson e que responsabilidade nesse jogo de hoje. Parar um ataque tão forte, tão poderoso, como foi armado esse ataque do Fortaleza para essa partida. Quatro homens ali encostados na frente, sufocando a todo tempo a defesa do Santa Cruz. O Anderson. Antes de tiro de meta, colocando lá na frente. Vamos buscar o setor ofensivo. Era o Pepico ali pedindo. Uma sobra com o Marcelo Boeck. Ligou com as mãos, colocou no chão. A analisação foi marcada. O tiro livre indireto já cobrado pelo Fortaleza. É a abertura com o Bruno. Chegou ali o Bruno Melo, entregou pelo meio, dotou, faz o levantamento do Tinga. De cabeça, tocou para trás para o Natão Tinga. Trabalho do Natan. Precisa chegar no Roger Carvalho. Bola pelo meio, recebeu por ali o Paulo Roberto, entregou o Gurtinho para o Natan novamente. Escapar pelo lado direito, por ali o Fortaleza. Pressiona na marcação Santa Cruz. Tinga. Trabalha atrás com o Natan. Sem que a opção vai ter que rolar para o Marcelo Boeck. Onde aparece ali o Marcelo Boeck? Quase como um quarto zagueiro, né? Como aquele beck. Se tivesse o Felipe Alves, ele estaria, como nos outros jogos, ele ficaria no meio campo quase o Felipe Alves. Mas o Boeck não vai tanto assim. Agora o Santa Cruz está marcando muito bem. E a saída de bola do Fortaleza fica apenas com os zagueiros, que não tem a mesma qualidade do meio campista, né? O Dodô tem que voltar mais. Até o Edinho, o Oswaldo precisam voltar mais para conseguir dar essa profundidade ao time que, por enquanto, não tem mostrado. Olha a descida por aqui do Fortaleza. Tentou o corte e fez a passagem. E mandou o Edinho. Tomou uma lambada nas pernas por ali. E o Lorenzi já é o primeiro amarelado do jogo. Justo o amarelo para o Lorenzi por ali, meu querido Graziani. É, não tinha outra alternativa. Fez a falta. Agora vamos ver o critério. Eu acho que foi falta de jogo. Eu acho que exagerou no amarelo. Mas vamos ver se ele vai seguir o mesmo critério, né? E se os jogadores vão ficar espertos. Falta de jogo, assim, achei desnecessário o cartão amarelo. Vamos ver se o árbitro continua com essa mesma situação. Não havia lance direto ao gosto. Um pouco exagerado. Isso é amarelo. Mas a falta foi evidente. Tá então amarelado. O Lorenzi tem 29 anos. Passagem pelo futebol italiano, pelo futebol suíço. Primeiro amarelado do jogo. Com menos de 10 minutos nesse primeiro tempo. A cobrança de falta do Osvaldo. Colocou lá dentro. Que falta horrorosa cobrada pelo Osvaldo, hein? Um pouco mal demais na bola. Ficou por ali para o goleiro Anderson. Que já faz a ligação lá na frente. Ali a tentativa do Santa Cruz. Carlos Renato. No toque atrás. Trabalhando com o Bruno Ré. Continua pelo meio o Santa Cruz. Começando tudo com o Lorenzi. Gira por ali o Santa. Tem abertura do lado direito. Bola de primeira. Boa bola por ali do Cezinha. Se mantém no campo de ataque o Santa Cruz. Segunda opção. Agora vai ter que retornar tudo lá para o campo de defesa. Apareceu por ali para buscar a bola o Alan Dias. Faz a abertura pelo lado esquerdo. Movimentação do Carlos Renato. Apareceu. Recebeu. Segurou. Marcação do Dodô. Mandou para o Pipico. Pipico com o Paulo Roberto em cima. Incomodando. Operação de bola do Natan. Disputa aérea. O toque do Bruno Melo. Sobraficante para o Santa Cruz. Epa! Wellington Paulista chegou ali com o pé alto. E a falta foi marcada pelo Marielson Alves. Ficou ali numa jogada perigosa. O Wellington Paulista. Mamute. Luizão, Fábio. O Carlos Renato, que está com a camisa 11 do Santa Cruz. Jogando meio que como um ponto à esquerda. Vinha atuando até a última partida contra o Ferroviário. Como um lateral esquerdo. Hoje foi adiantado. E o Bruno Ré, que começou a temporada como titular. Voltou à equipe. Então, informação do Fábio Mendes. E aos poucos a gente vai trazer para vocês aqui as informações. O clima. O Mendes e Ana Cláudia Andrade estão lá no gramado. Sentindo de perto ali. Esse clima de semifinal da Copa do Nordeste. Ali apareceu o Cezinha. Foi acionado do lado direito. Ligação rápida com o comando de ataque. Notificando com o Bruno Melo. Trigando pelo meio. Ali o Paulo Roberto. Rolou na paralela. Chegou o Edinho. Segurou a bola. Colocou por cima. Para o Júnior Santos. Tentou o domínio. Conseguiu. Vai tentar escavar. Travado por macho. O Júnior Santos. Recupera bem a equipe do Santa. Aí a movimentação do Charles. A Rioca Charles voltando lá para a defesa. Na malhando atrás com o João Vitor. Novidade, né? Garoto que vem da base. Dessa equipe do Santa Cruz. Estreia nos profissionais esse ano de 2019. Justamente numa semifinal de Copa do Nordeste. Que peso, né? Nunca tinha jogado esse ano, né? A gente estava até comentando antes, né? Esse ano não tinha tido oportunidade. Realmente. Mas também é prova de fogo, né? Se for bem, o Santa Cruz já ganha um jogador aí para a opção. O Leston também. Para a continuidade aí do campeonato da Série C e eventualmente da Copa do Nordeste também. O Santa Cruz tem muitos desafios aí em 2019. É a Copa do Nordeste 2019. É a Copa dos Clássicos. Você acompanha todos os jogos aqui no Live FC. Por ali o lançamento do Santa Cruz. De cabeça cortou o Tinga. Paulo Roberto dominou. Deu bobeira, perdeu a bola, recuperou o Pipi. E depois foi atropelado. Recebeu aquela carga nas costas. E a falta marcada pelo Santa Cruz. A favor do Santa Cruz. Você vai revendo como chega o Paulo Roberto. com aquele braço direito, faz a carga em cima do Pipi. Falta marcada a favor do Santa. Experiente Pipi. De três dedos colocou lá na frente o Cezinha. Ali fez o corte o Natan. Bola voltando agora nos pés. O Roger Carvalho. Bruno Melo. Ali o Dodô. Sinta opção, retorna para o Natan. Já abriu pedindo o Tinga. O Roger Carvalho. Muita avançada a marcação do equipe do Santa Cruz. Foi quase cômico agora. O Roger Cine saiu correndo atrás do Bruno Melo, lateral, para mandar ele ir para frente. O Osvaldo fugiu pelo setor esquerdo. Por ali vai encarar a marcação. Segurou. Rolou para trás. Bruno Melo. Trabalhou curto. O Edinho escapou da primeira marcação. Tentou o corte. Caiu por ali, mas caiu de Maduro. Já recupera a poste de bola do Santa Cruz. E arma o contra-ataque em velocidade. Bruno Ré. Chega pelo lado esquerdo e empurrou na frente para o Carlos. Chegava por ali o Carlos Renato, mas antes dele o Natan. Tinga. Paulo Roberto. Na condução, caminhando para frente, o Paulo Roberto. Esse é o Dodô. Apesar de ostentar a camisa 10, geralmente de um armador, de um meio ofensivo, faz a segunda volância por ali o Dodô. Bola cortada pela defesa do Santa. Tentativa por ali do armador do Santa Cruz. Acabou peitando a poste de bola. É descida do Tinga. Recebe o passe, recebe a devolução. O Paulo Renato. O Paulo Roberto estava por ali pelo meio, esperando essa ligação com ele, mas não chegou. Agora sim, chegando a bola nos pés do Paulo Roberto. Segura o Paulo Roberto. Entregou na frente para o Dodô. Veio no bote o Lourense. Novamente voltou para o Paulo Roberto. Colocou lá na frente. Boa bola. Bruno Melo. Tentou de esquerda. O desviado, mas antes o Anderson evitou essa saída. Se a bola sai pela linha de fundo, seria um escanteio para a equipe do Fortaleza. O seu Wellington Paulista. São todas as novidades para essa temporada na equipe do Fortaleza. Fez um gol só o Wellington Paulista na vitória sobre o Atlético Paranaense. Por 2 a 1. O gol decisivo. Tem sido importante taticamente para o time. Por isso que ele não sai da equipe. Mas em relação a gols mesmo, o Hélio Paulista ainda está devendo. Fez um som. O Live FC é o único lugar que você assiste a todos os jogos da Copa do Nordeste e, claro, todos os jogos dessa fase final da Lempions. Acesse livefc.com.br agora e acompanhe o nosso novo campeonato. A temporada 2019-2020 da UEFA Junior League. Os craques do futuro da maior competição de clubes do planeta. tem muito mais coisa vindo por aqui no Live FC. Então, fique ligado, hein? E para você, no detalhe, o Alan Dias. Vamos rever aí a falta que recebeu o Alan Dias. Reclama o Júnior Santos que não fez nada. E aí, Graziano? Também não achei falta, não. Acho que o jogador do Santa sentiu a presença do Júnior e se atirou. Pegou na bola por baixo. O árbitro não está comprometendo, mas já cometeu um ou dois erros aí na minha avaliação. Vamos torcer para que nada mais grave ocorra e que a arbitragem não seja decisiva. É sempre ruim quando alguma coisa é decidida por erro de arbitragem. Lembrando que por aqui você participa também pelo nosso WhatsApp. Um pouquinho vou ler sua mensagem, hein? O Aluque está participando no 7199920758. Um pouquinho tem uma pergunta que o Lucas Santos mandou para o Graziani. Mas e agora? Aproveitar que o Santos está segurando no campo de defesa. Mas ele pergunta, como está sendo o trabalho do Rogério Senna nesse início de temporada? Olha, o estadual ele fez muitos testes, né? Mas depois da décima rodada, oitava, décima rodada, ele acertou um time que misturou junto com a Copa do Nordeste, né? O preparo. E o trabalho esse ano, por incrível que pareça, é melhor do que o ano passado. No ano passado o Rogério teve dificuldades no campeonato estadual, tanto que perdeu, né? Não venceu nenhum jogo contra o Ceará, por exemplo, ficou com o vice-campeonato. Esse ano o Rogério, mais maduro, conseguiu acertar o time mais rápido. Não à toa foi o campeão cearense, é semifinalista da Copa do Nordeste. Então o trabalho do Rogério é bom, melhor do que o ano passado, inclusive em relação ao mesmo período, né? Porque na Série B o Rogério foi muito bem em 2018. Então a resposta para o Lucas Santos, que está participando com a gente pelo WhatsApp, participa com você também, 07199920758. Posso dar uma cornetada aqui, Grazinha? Por favor, corneta faz parte da vida. Essa camisa do Santa Cruz não ajuda nada o narrador para ver o número, hein? Pois é. Eles nunca pensam em vocês, né? Nunca pensam em vocês. Aí o William Alves, bola na esquerda. Contativa longa lá na frente, ficou melhor para o Marcelo Boeck. Mas aí vai nos trejeitos, na chuteira, no sinal, né? Uma faixa, alguma coisa assim. E as chuteiras são coloridas, né? Hoje é mais fácil. Tem um monte de jogador de Suta Cruz com chuteira amarela aí. É em bola também, né? Ali o Natan, acabou pisando na bola, quase se embolou. Tocou rapidamente para o Roger Carvalho. Na noite. Empurra na esquerda. Bruno Melo, pois não, Fábio? Momento moda aqui sobre essa camisa de Santa Cruz. Ela é de uso exclusivo na Copa do Nordeste, daqui a pouco é completo. Vamos lá, vamos ver essa descida do Santa. Tentativa pelo lado direito, por ali o domínio de bola. Feito pelo Pipi, colocou na frente. Chegou no fundo, bateu cruzado e bateu para fora. Excelente chegada por ali do Alan Dias. E vendou aquela pancada de perna à direita. Mas acabou não pegando tão bem no momento da conclusão. Você vai rever o que passa, hein? Que bola açucarada pelo lado direito. Poderia ter rolado para o Carlos Renato. Mas não foi isso que fez por ali o Alan Dias. Mais uma grande chance no Santa Cruz, Brasil. Exatamente. E o que o Leston falou antes, ele tem cumprido, viu, o time. Porque entre os dez primeiros zeros e o décimo minuto, o Pipico perdeu aquela boa oportunidade de cabeça. E agora, outra boa chance do Santa Cruz, o Alan Dias, finalizou de maneira horrível. Porque a chance era muito grande. O Pipico acertou um passe espetacular para o Alan. A defesa do Fortaleza parou inteiramente o lado esquerdo. O Bruno Melo e o Roger Cavalho ficaram conversando, sei lá, sobre o quê. E o Alan Dias poderia ter feito o gol. Finalizou muito mal. Muito mal, mas a chance é clara, claríssima. Até agora, o Santa Cruz, a proposta do Santa Cruz está taticamente superior ao Fortaleza, que é muito lento, erra muitos passes. Seus jogadores ficam muito fixos no sistema ofensivo. Precisam voltar mais. Não há tabela, não há triangulação. O Fortaleza não tem feito uma boa partida, pelo menos, por enquanto, até os 20 minutos. Por ali tem o toque de cabeça do Wellington Paulista. Corte feito na defesa pelo William Alves. Sobra da equipe do Fortaleza. Por baixo mandou para frente o Lorenzi. A verdade, quem cortava por ali era o Charles, né? Tava essa bola lá no campo de defesa do Fortaleza. Dudu, vira o jogo para o Natan. O domínio do Natan, colocou no chão, segurou. Fortaleza aqui no Campeonato Brasileiro, em três jogos, são duas derrotas e uma vitória. Jogou muito bem, né? Última derrota para o Botafogo. O Fortaleza jogou muito bem. Teve grande chance de vencer o jogo. E teve um pênalti também, não marcado, né? Houve um pênalti claro. Foi comentado no Brasil inteiro, que o Hábito viu lá pelo VAR e não marcou o pênalti em cima do Wellington Paulista. Uma noite. Complementando a informação sobre a camisa do Santa Cruz, esse é o terceiro uniforme, só é usado em jogos da Copa do Nordeste. Ele é dessa cor em homenagem ao Mar do Recife. E tem um detalhe próximo à nuca dos jogadores, que é o desenho que existe na Praça do Marco Zero, um dos pontos turísticos da capital pernambucana. E aí o detalhe, então, do Fábio Mendes. Você que está ligado pelo YouTube aqui do canal exclusivo da Copa do Nordeste. Começou esse lançamento por ali do Fortaleza. O Anderson foi esperto, já estava lá na frente. Morou um pouquinho para pegar essa bola. Mas acabou ficando com a bola do goleiro do Santa Cruz. Galera que está ligada no canal do YouTube aí da Copa do Nordeste, se inscreva no canal. Ative o sininho também. Tem muitos conteúdos, não só os jogos ao vivo. Os jogos ao vivo e os conteúdos também para você poder acompanhar. Olha o Santa Cruz chegando. Levantamento de bola para o Pipico. Está em posição de impedimento por ali o Pipico. Montou a bandeira o Eri Carlos Franco. Então você que está acompanhando com a gente, já temos mais de 40 mil pessoas só no YouTube acompanhando a transmissão com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. Um conteúdo exclusivo que o canal da Copa do Nordeste faz para você. Amor, tio. Você vai tentar possuir um impedimento ali para o Pipico. A Ana Cláudia chamou, falou. Eu não sei se vocês estão observando aí de cima, mas o Rogério Cine está muito insatisfeito com o time. Ele gesticula demais. Está praticamente entrando em campo, levando os jogadores pela mão para fazer esse posicionamento de marcação. Para conter a saída de bola do Santa Cruz e o que ele pede de bola aqui no Bruno Mello. Eu desconfio que o Fortaleza tenha alguma jogada ensaiada começando aqui pela lateral esquerda. Porque ele pede muito que a bola seja lançada por Bruno Mello. E apreensivo nesse início de jogo o Rogério Cine. No momento que está funcionando muito mais do que previu o Leston Júnior. Abertura para o Tinga. Vai se esforçar. Evitou a saída. Bola no Kogner, mas não conseguiu. Acabou saindo pela linha lateral. Está acontecendo muito mais do que previu o Leston Júnior do que o Rogério Cine, né, meu querido Brasiano? Não, exatamente. Sem dúvida. Em relação à proposta de jogo, né? Sem dúvida que a Ana relata muito bem aí. A atuação do Rogério Cine está muito, muito nervoso. Se for fazer uma correção, o João Vitor, né? É que tem o João Vitor da base. Esse aí realmente não vinha... Olha lá, olha lá. Olha o Fortaleza, levantou, tem o Wellington Paulista. Abertura da defesa chegava por ali. O Cezinha que aparecia para dar o combate, mas a bola acabou saindo. Só para corrigir aí o pessoal ajudando a gente, o João Vitor que está jogando é um que já tinha estreado no clássico, né? O Santa Cruz até venceu o esporte por 1 a 0. Tem outro João Vitor da base que ainda não jogou e que em breve vai ter oportunidades aí com o Leston. Agora, em 24 minutos de jogo, viu, Leandro? É um Santa Cruz mais organizado, marcando muito bem. Todos os jogadores com a obrigação defensiva estão cumprindo a risca, o que pediu o treinador do Santa Cruz. E o Rogério Cine muito bravo com essa linha de meio campo do Fortaleza que praticamente não existe. É um jogador do Santa Cruz. Com o drible ele desmonta toda a marcação ali e por isso que ficou duas vezes na cara do gol. O Santa Cruz poderia ter marcado as duas únicas chances reais de gol foram a favor do Santa Cruz que as desperdiçou. O Fortaleza não criou absolutamente nada. O goleiro Anderson é apenas um espectador privilegiado da partida. Por aqui a descida do Natan. Porque tem uma informação aí do João Vitor, jogador de Santa Cruz. Essa descida pelo lado direito, tentativa por ali do Fortaleza. A sobra ainda é do Leão do Pici. Toca atrás. Trabalhou pelo meio. Paulo Renato, boa roubada de bola. Se mandou o Alan Dias. Na condução, tentou trabalhar pelo meio com o Pipico. Ela ainda com o Pipico. Rolou. Por ali se manda o Guilherme Queiroz. Segurou. Empurrou na frente para o Alan Dias. Ficaria para a defesa tranquila do Marcelo Boeck. Bom, a gente trouxe a informação aqui. O João Vitor que está atuando. Era o menino da base que ainda não tinha jogado esse ano. Não é o outro João Vitor que estreou contra o Sport nesse ano no Clássico. Contra o Sport vencido pelo Santa. Mas ainda trouxe a informação agora há pouco. Só para a gente... Prazer que fortificar ainda mais essa informação. Vamos cravar a correção. Mais importante do que o acerto. E você vê que agora, né? Essa bola perdida. Essa bola perdida pelo Fortaleza. Acabou deixando o Rogério mais irritado ainda. Mais irritado ainda, né? Porque se o Santa Cruz aproveitasse, é que errou o passe na hora H. Era mais uma jogada de 4 contra 4. E o Santa Cruz poderia ter chegado na cara do gol com mais tranquilidade. E quem viu o Santa Cruz jogar contra o Roviário aqui, o 3x0 do domingo passado, é outro time. Outro time completamente diferente, muito mais competitivo. Por aqui o Santa tem uma grande chance. Tentou colocar na frente, caiu por ali. E a falta marcada pelo Marielson Alves. E tem o primeiro cartão amarelo também para o Natan. Primeiro cartão amarelo para o Fortaleza no jogo. Vamos ver o lance aí, ó. Tentou a passagem, o Pipico fez aquele paredão, o Natan. Também acho um exagero o amarelo. Acho que tanto o amarelo para o jogador do Santa, como agora o amarelo para o jogador do Fortaleza, são infrações comuns de jogo. Não havia nenhum perigo iminente para essa infração ser colocada com o cartão amarelo. Mas, como eu falei, usou o mesmo critério. Então, qualquer faltinha aí, pelo jeito, ele vai dar cartão amarelo, que me parece um grande exagero. Por aqui, 27 minutos do primeiro tempo. Zero para o Fortaleza, zero para o Santa Cruz. O Botafogo Belo já está garantido na grande decisão. Eliminou o Náutico no primeiro jogo da semifinal. Mais cedo, você acompanhou no Live FC. Aqui falta para o Santa Cruz, falta perigosa. Fortaleza, uma distância para a Cobrança, vai ver toda aquela movimentação dentro da grande área do Fortaleza. Vem Cobrança, uma alçada na área, de cabeça, tira a defesa. Fortaleza tem que sair jogando, empurrou com o Dodô, faz a abertura. Descida rápida com o Júlio Santos. Tentou colocar na frente, conseguiu, ganhou no corpo, levou, cortou para o meio, paralisação. Vai ter mais um amarelo por ali, hein? Dessa vez, prefiro não tirar o amarelo do bolso. O Marielson Alves vai retirar. O critério dele é falta, falta é amarelo. E essa foi mais falta que as outras. Essa foi mais falta ainda, né? Assim, foi mais perigosa a jogada do Fortaleza. Mas impressionante, jogadores precisam ficar atentos, porque desse jeito não vai sobrar nenhum jogador em campo. Eu tinha dado o tronco ali, mas o tronco natural. O Carlos Renato, depois o Charles, foi lá e deu uma conferida mais grosseiramente, né? Juntou por baixo ali o Júlio Santos, falta marcada. Segundo amarelado do Santa Cruz no primeiro tempo. Vem para você no detalhe, o cartão amarelo do Charles. Distância é o Edinho, quem toma para a cobrança de falta. 28,5. Primeiro tempo de jogo, Fortaleza e Santa Cruz. Giratarena, Castelão. Na capital cearense. Ali o Osvaldo também se aproximando. Pega bem de esquerda o Osvaldo. A preocupação do Alan Dias dentro da área. Fortaleza tem compromisso com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Primeiro em casa, depois decide lá na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Primeiro jogo já marcado para o dia 16 de maio. Arena Castelão vai ser o primeiro compromisso entre Fortaleza e Atlético Paranaense. Ali na cobrança o Edinho. Vai ter uma jogada ensaiada com o Osvaldo. Está sobrando, um pouquinho distante por ali, o Paulo Roberto. Bola para a área, subiu de cabeça, tirou a defesa. Só para vai ficar pelo lado esquerdo com o Fortaleza. Colocou no chão o Tinga. Fiz um lançamento. Vira o jogo. Lá para o outro lado. Bola na entrada da área. Toque de cabeça. Júlio Santos. Perna direita para fora. Matou no peito e mandou na perna direita tentando surpreender o Anderson. Vamos rever o lançamento do Tinga. Vai ter um toque de cabeça pelo meio. Júlio mata no peito. Não deixa nem a bola tocar no gramado. Já emenda de perna direita, mas passou ali à esquerda do gol do Anderson. Primeira chance mais perigosa da equipe do Fortaleza nesse primeiro tempo. Exatamente. Também não foi uma jogada de concatenação. Foi uma tabela. Foi um bumba meio boa. O Tinga deu um bico. O Nathan desviou e a bola sobrou para o Júnior Santos. Falta articulação. O Fortaleza não está jogando bem, não. Falta articulação. Falta calma. Troca de tabela. Aproximação. Há muitas falhas ofensivas no Fortaleza. O Santa Cruz bem mais organizado. O Santa Cruz não agride tanto, vai poucas vezes ao ataque. Não tem tanto a bola, mas quando tem a bola é mais organizado. O Fortaleza tem a reter a bola mais tempo, mas com pouca qualidade, pelo menos por enquanto. Não adianta nada também ter um monte de jogador ofensivo se o meio campo não articula, que é o que está acontecendo, se os laterais não ultrapassam, não fazem tabelas. Tentativa do Fortaleza pelo lado esquerdo, acabou pegando a bola, queria a falta. O juizão mandou seguir. Guilherme Queiroz para a perna direita e meia dor de fora, Marcelo! E já tem posição de impedimento depois. Mas que bomba do Guilherme Queiroz caiu para fazer a defesa do Marcelo Boeck. Vendo ali uma abraçadeira de Capitão Marcelo, olha a pancada do Guilherme Queiroz. Ele estava à frente, né? Muito à frente por ali. Vai revendo o lance, o Holandias está no corpo adiantado sim. Muita coisa, né? Para o Carlos Renato, quem estava ali adiantado, muito na frente o Carlos Renato. Pois ele tenta no rebote, mas aí a bandeira já havia sido erguida pelo Eric Carlos Franco. Vamos ser ligado aqui na Copa do Nordeste 2019, a Copa dos Clássicos. Seagmo Fortaleza, no domínio do Osvaldo, segurou, encarou a marcação de frente, faz o giro, rola para trás. Dodô, entregou pelo meio, Paulo Roberto. Chega na marcação dele o Holandias, encontrou na direita o Tinga, recebe a bola do Tinga, de três dedos, Zedinho desviou, artefake pelo João Vitor. De cabeça colocando para frente o Lorenzo. Pediu a falta o Pipico e a falta foi marcada pelo Marielson. Reclama o Roger Carvalho na marcação dessa falta. 32 minutos, vai te agradando essa arbitragem até aqui, amigo Fernando Grazinha. Acho que deu três amarelos, pelo menos dois desnecessários, mas até agora não cometeu nenhum erro decisivo, né? Isso que é o que importa, que continue assim, independente do lado. Agora, quem está jogando mais é o Santa Cruz. O Flamengo já tem três chances boas de jogo, né? O Fortaleza não considera nem o chute do João Vitor Santos como uma chance real. Já o Santa Cruz teve três chances reais, né? Com o Pipico, depois com o Alan Dias e essa agora com o Guilherme, que com velocidade ganhou de dois, três jogadores no Fortaleza e acertou um belo chute para a defesa importante do Marcelo Goethe, que agora conversa com o seu zagueiro. O Rogério Senna também chama os jogadores a aproveitar essa parada para reorganizar, porque o Ayrton Paulista também não está voltando para ajudar a armar o jogo. O Edinho e o Oswaldo extremamente apagados, né? Principalmente o Oswaldo. O Oswaldo parece que entrou em outra rotação, uma rotação muito menor do que o time. O Fortaleza não está jogando bem. Preciso reorganizar completamente. O Rogério está dando uma palestra agora para que os jogadores possam se reorganizar em campo. São 33, 34 minutos de um jogo fraco do Fortaleza. Não à toa, o Rogério está bravo para caramba. O Oeste está bem mais satisfeito. O time está muito organizado, marcando bem nas laterais, marcando bem no centro, saindo com rapidez pelos dados, pelos contra-ataques. Bem melhor o Santa Cruz por enquanto. Aqui já coloca a bola em jogo o Fortaleza. E o Guilherme Queiroz naquela falta não marcada pelo Marielson. A análise do Marielson não foi falta. A mesa com o Juan. O Roberto. O menino de bola vem na descida o Fortaleza. E o Doutor Tiga. Então a informação do Fábio Mendes já retornou ao campo o Guilherme Queiroz. O Roberto. Tornando para o Natan. E a abertura com o Roger Carvalho. Se manda já para o comando de ataque o Roger. Posiciona pelo meio o Paulo Roberto. Quem recebe é o Bruno Melo. Cruz carregou para o meio o Bruno Melo. Essa opção volta mais uma vez para o Roger. Corrou na frente o Osvaldo. Tentou receber. É marcado. Segura por ali o Osvaldo. Vale na perna direita. Volta a bola para o Natan. Domínio do Natan. Timento aberto do lado direito. Antes bem atrás. Recebe o passo do Natan. Chega a marcação do Carlos Renato. Rolou. Paulo Roberto. Segura a bola. Empurrou na frente. Para o Edinho. Dois na marcação. O mais pequenino. Essa equipe do Fortaleza. O Edinho. Tem 1,58m. Você que está ligado aí no YouTube conosco. A gente tem 40 mil pessoas acompanhando a transmissão. Ainda calma moral. Você vai se inscrever no canal da Copa do Nordeste. Vai ativar o sininho. Por que você vai ativar o sininho? Porque toda vez que tiver uma novidade no canal da Copa do Nordeste. Você vai receber a notificação. Tem jogo ao vivo? A Copa do Nordeste vai te avisar. Tem conteúdo exclusivo? A Copa do Nordeste também te avisa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Fala o Roberto. Se lança na frente o Natan. E empurrou para o Tinga. Olha o Fortaleza. Rolou para o Wellington Paulista. Perna direita. Bola colocada. Ia ser um golaço do Wellington Paulista. O U da torcida foi merecido. Por que? O Wellington Paulista pensou no que ia fazer. Ele recebe com a perna esquerda. E na perna direita. Bate colocado buscando o ângulo esquerdo do Anderson. E por pouco. Essa torcida não explode na arena. Castelão, Graziani. Exatamente. Foi a principal jogada do Fortaleza. De ataque. O Anderson pulou. Mas só para custar. Porque se a bola vai. Onde o Wellington Paulista imaginou. Era caixa. Justamente do ângulo. Mas foi uma boa metida de bola para o Tinga. Que não cruzou. Deu um passe para o Wellington Paulista. Mas ainda é pouco. O Fortaleza tem capacidade de criar. Muito mais. De qualquer maneira. Há uma reação. Do time em campo. Às ordens do Rogério Ceni. Para atacar mais. Alan Dias. Se arma agora o Santa Cruz. Quer responder. Alan Dias. Bateu de longe. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. E chute do Alan Dias. Foi desviada por ali. Tem escanteio para o Santa Cruz. Queria ter trabalhado essa bola melhor. Alan Dias. Se precipitou ali na conclusão. Seguiu no detalhe o Oswaldo. Grande novidade para essa equipe do Fortaleza. Chegou e somou demais. Da equipe do Fortaleza. Oswaldo. E na cobrança o Lourenço. Diego Lourenço toma a distância. Pede a movimentação. Vem na perna direita. Vai levantar. Colocou a bola no primeiro pau. Subiu de cabeça. Cortando por ali. Por último foi do Alan Dias. Isso ali o toque do jogador do Fortaleza. Mas o bandeira em cima. Na visão ali próxima. O toque do Alan Dias por último. Que acabou mandando para fora. Aposta de bola o Tinga. 37 minutos no primeiro tempo. Aqui na grande decisão. O Belo já está confirmado. O Botafogo eliminou mais cedo o Náutico. Por aqui saiu outro finalista. O Botafogo nunca conquistou a Copa do Nordeste. Por aqui temos duas equipes. O Santa Cruz que foi campeão de 2016. O Fortaleza que pode chegar pela primeira vez em uma decisão de Lampels League. Isso é jogo único. É semifinal. Jogo decisivo. Você acompanha aqui com a gente na Copa do Nordeste. Edinho. Esse é o Natan. Paulo Roberto. Aí a marcação do Pipico. Acompanhando o Paulo Roberto de perto. Roger Carvalho. Bruno Melo. Tapa de esquerda do Bruno Melo para o Paulo Roberto. Gira a bola. Colocou na frente. Tentava com o Wellington Paulista. Caiu. Levantou. É guerreiro. Briga pela costa de bola. A gente para frente o João Vitor. E é o segundo assim. Apenas lateral para o Fortaleza. E o Cezinho e o Wellington Paulista se estranhando. O Danielson vai fazer aquela blitz. Vai chamar a atenção. Conter os ânimos dos jogadores. Já distribuiu três amarelos nesse primeiro tempo. Vamos rever aí. O Cezinho com o Wellington Paulista. Não tem nada de mais ali não. Você viu, Graziano? Não, achei isso normal. O Wellington Paulista ficou esperando a falta. E depois aí que é a confusão na fila da merenda, né? O Wellington Paulista falou que ele é babaca. Ele deu para ver bem os lábios. Vamos pôr que a gente vai se familiarizando e vai sendo leitor. Um leitor bom, né? De lábios. Jogador de futebol reclamando e xingando. Um pouco de nosso coordenador Luiz Charão para separar uns lances aí de reclamação para o Graziano fazer a leitura labial para a gente, hein? Olha a chegada do Fortaleza. Tem levantamento. Bola para o Osvaldo. Faz o domínio. Segura na ponta esquerda. Encara a marcação. Vai para cima. Pedalou. Levou no fundo. E aí, enfeitou demais o pavão. Tiro de meta para o Santa Cruz. Para você, no detalhe, o Osvaldo. O jogador Osvaldo chegou bem nessa equipe do Fortaleza. O ano passado, o Osvaldo participou do início do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois ele foi para cumprir um contrato que ele tinha no futebol da Tailândia. E aí, acabou o contrato dele na Tailândia. Ele tinha a proposta do Ceará, tinha a proposta do Fortaleza. A proposta que ele tinha do Ceará era até de maior valor, mas ele, como gratidão, inclusive porque é muito amigo do Rogério Cedro, que jogaram juntos no São Paulo, ele acabou voltando e foi fundamental no título estadual do Fortaleza e tem sido fundamental na campanha do time em 2019. Um jogador muito importante. Agora, hoje, particularmente, está jogando mal, mas ainda tem tempo. Alguns torcedores talvez se espantem, né? Quando o Fernando Grazini fala o futebol da Tailândia, muitos brasileiros vão jogar na Tailândia. É, ele fez um contrato, ganhou muito bem, né? Cumpriu o contrato até o fim, livre, voltou. E o Bruno Melo, domina a bola, trabalha atrás. O Roger Carvalho, não fazia a ligação com o comando de ataque, não conseguiu. Ali tem o Pipico, antes o Paulo Roberto. Inicia o jogo com o Nathan. O Roger Carvalho, silenciado para o ataque. O Fortaleza conquistou o título estadual em cima do Ceará. Primeiro o Guarani de Sobral nas semifinais. Depois, na grande decisão, nos dois jogos, venceu o Ceará. 2 a 0 e 1 a 0, conquistando o título de 2019. O Paulo Roberto, pelo meio, recebe o Dodô, segura a bola, trabalhou na paralela. Edinho, devolveu, vem o Dodô, abriu bem. Bruno Melo, levantamento na perna esquerda, no segundo pau. O toque de cabeça! Por ali no alto, o melhor para o Anderson. Chegava o Junior Santos. Uma boa troca de passos da equipe do Fortaleza. Recebeu o Bruno Melo no levantamento do Junior Santos. Não conseguiu tocar tão bem de cabeça, mas mostra a sua qualidade na troca de passos do Fortaleza. Então, a primeira vez, né? O Dodô acabou fazendo uma tabela com Edinho, depois serviu o Bruno Melo. O Bruno Melo não fez um cruzamento daqueles de almanac, né? Mas, pelo menos, mostrou o caminho das pedras, né? De velocidade, troca de passos no meio do campo. O Fortaleza não tem feito isso no primeiro tempo. E o Bruno Melo. Recebeu o passe do Dodô. Um monte. Pois não, pode falar. Todos os jogadores do banco de reservas do Santa Cruz, com exceção do goleiro Ricardo Ernesto, saíram agora para fazer aquecimento. Mas já estamos aqui com 42 nesse primeiro tempo. De repente, teremos uma mudança no intervalo de jogo para o Santa Cruz. Muito bom nesse primeiro tempo. Edinho, vira o jogo, tenta o Tinga. Por ali tem marcação do Carlos Renato. O Tinga tocou de cabeça. Bola atrasada para o Natan. Tem o Paulo Roberto, curtinho. Recebe por ali no círculo central. Faz o lançamento. Bola lá na frente para o Bruno Melo. Mas antes sai do gol o Anderson. Colocê no detalhe, Bruno Melo. Voltando agora para compor o seu lado esquerdo de defesa. Preocupação do Anderson, né? Foi campeão brasileiro. Sub-20 pelo Palmeiras. O grande goleiro foi campeão paulista. Esteve no Sul-Americano em 2013. Sul-Americano sub-15. É um jogador considerado uma das grandes joias aí do Palmeiras. Está assinando com outro clube em breve, né? O contrato dele acaba no final de ano. E o Ju já pode assinar um pré-contrato o Anderson. Olha a bola na frente. Veio o Fortaleza. Era para o Júnior Santos. Mas por ali a defesa da equipe do Santa Cruz conseguiu se recuperar bem com o Bruno Ré. Colocê o Edinho. Cobrança descanteia do Edinho. 43 minutos. Pode ser a chance do Fortaleza abrir o placar. O pequenino Edinho para a cobrança. O Danielson de olho dos jogadores dentro da área. Vem o Edinho. Levantou no primeiro pau. De soco tirou o Anderson. Lá no peito por ali. O Osvaldo segurou. O Edinho com ele. Trabalhou curto com o Edinho. Perna à direita. Levantou. Bola lá no meio. Toque de cabeça. Roger Carvalho. Se virou. Perna à direita. Não está valendo nada. Cruzão. Diz que não. O Elton Paulista chama a atenção. O Natan está ali também. Todo mundo sufocando o árbitro. A gente vai rever o lance daqui a pouquinho. Para entender o que aconteceu por ali. Acho que ele marcou falta. Falta do Natan. Em cima do Bruno Ré. Vamos observar aí mais uma vez. Na do Roger Carvalho. Vamos rever aí. A disputa aérea. A bola ainda toca no braço do Alan Dias. Ele marca essa falta aí. Mas a bola, pelo menos me pareceu. Vamos tentar repetir o lance depois. Naquele outro ângulo. Pareceu bater no braço do Alan Dias. Mas não sei se por esse ângulo não é o melhor para a gente ver. Mas a conclusão do Roger Carvalho. Acho que na mão ele bate. Mas eu acho que ele deu essa falta aí. Essa falta que não aconteceu. Na minha visão não aconteceu essa falta. Por esse ângulo aí. Se a gente tiver um pouquinho antes. Só para ver se bateu na mão do Alan Dias ou não. Por esse ângulo. Essa câmera é de trás. Teremos um minuto de acréscimo. Na minha visão foi um gol mal anulado. Não vi absolutamente nada para que o gol fosse anulado. Não foi falta. Também não vi pênalti do Santa Cruz. O Roger Carvalho não fez falta. No zagueiro do Santa Cruz. Para mim, gol legal. Mal anulado. O Fábio Mendes já informou aí que teremos mais um minuto. Teremos até 46 minutos nesse primeiro tempo. Roger Carvalho. Começa a se encontrar mais no jogo agora o Fortaleza. Nesses últimos 10 minutos se encontrou mais. Consegue sair jogando o Júnior Santos. Colocou na frente. Essa bola escapou do domínio dele. Acabou correndo demais ali para o domínio do Júnior Santos. Natan. Segura a bola o Natan. Roger Carvalho. Se movimenta. Pede o passe. Chegou no Dodô. E aí Adinho. Segura a bola. Encara a marcação. Foi para cima do Florenzi. Sem ter opção. Voltou para o Paulo Roberto. Tinga abre. Recebe o passe. Domina o Tinga. Roger Carvalho mais uma vez. Pressiona demais na marcação. Santa Cruz sufoca. Bola espetada na frente. Mas sai pela linha de fundo. Era para o Bruno Melo. Mas foi longa demais. Tiro de meta para a cobrança do Anderson. Aí o Dodô. De Lagoa Santa e Minas Gerais. O Dudu. Peso vai jogar com essa camisa 10. No momento que termina o primeiro tempo. Por aqui zero para o Fortaleza. Zero para o Santa Cruz. É porque a gente vai vir com as entrevistas. Esse pós-jogo de primeiro tempo. Esse finalzinho de primeiro tempo. Aqui colher ali os personagens desse jogo. Copa do Nordeste 2019. Mas acho que o que se tem de melhor está aí. O que se tem de melhor aí. Agora vai depender muito do que os técnicos observam na situação. Opa. Começou. Olha lá. Vamos lá para o segundo tempo. Por aqui já rolou o caroço. São os últimos 45 minutos para definir. Quem vai para a grande decisão com o Belo. Se continuar assim teremos penalidades máximas. O jogo é único. É uma partida única nessa semifinal. Exatamente. Agora é meio tempo só. E tem o Marcinho também do Fortaleza. Que é um jogador veloz. Pode entrar pelos lados. Que é um jogador que quando entra. Também dá um gás diferente. Mamute. Pois não. Ana Cláudia. O Fortaleza também voltou com a mesma formação. Ok. Então nenhuma mudança para essa volta de jogo. Muito suspense né Ana. Do Fortaleza para essa volta. Vamos ver o Edinho. Colocou na frente o Junior Santos. O Anderson. Sempre ligado né. Conseguiu sair até para evitar essa penetração do Junior Santos. Muito suspense né Ana Cláudia. Mas nenhuma mudança pelo lado do Leão do Psy. Não. Nenhuma mudança Mamute. Isso que o Graziani falou sobre o jogador que pode sair do banco para surpreender. Geralmente só acontece no segundo tempo. O Rogério sempre tem essa estratégia de colocar o Marcinho. Porque realmente aquele jogador que é mais dinâmico. Tem o preparo físico melhor. Ele entra mesmo com essa tentativa de incendiar a partida. Vamos ver essa descida do Fortaleza. Tentativa lá na frente com o Junior Santos. Uma sobra para o Anderson. Tem que trabalhar com os pés do goleiro do Santa Cruz. Como chega para incomodar o Wellington Paulista. Forçando o trabalho com as mãos do Anderson. Mas colocou no chão novamente. Chega ali o Wellington Paulista. Andou de perna esquerda lá para o campo de ataque o Anderson. Tentativa do Pipico. Isso acompanhou o Roger Carvalho. Marcelo Boeck para ele. Essa aqui é a décima terceira participação do Santa Cruz na Copa do Nordeste. Tingá. Voltando para o Nathan. Segurando a bola no campo de defesa o Nathan. Entregou para o Roger. Se posiciona pedindo o Bruno Mello. Recebeu o passe. Segurou. Apertado na marcação. Volta mais uma vez para o Roger. O Roger Carvalho. O Paulo Roberto está pelo meio pedindo. Marcação forte. Marcação alta do Santa Cruz. Bruno Ré. De cabeça. Colocou na frente. Tente escapar pelo lado esquerdo. Por aqui o Santa Cruz. Se enrolou o Carlos Renato. O esquilo dá o passe lá na frente. Santa Cruz segura com o Alan Dias. Tente escapar da marcação do Paulo Roberto. Boa bola para o Bruno Ré. Vai levantar. Colocou dentro da área. Marcelo Boeck. Some para ficar com a bola o goleiro do Fortaleza. O jogo é lá e cá. Jogão de bola. Digno de uma semifinal de Lempios. Digno de uma semifinal. Um dos maiores campeonatos do Brasil. Paulo Roberto. Acionado pelo meio. Mais abertura com o Tingá. Já tem a movimentação do Edinho. Deixou passar para o Júnior Santos. Seu corte por ali feito pelo William Alves. E a paralisação na falta de cima do Wellington Paulista. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Tentou bater rápido o Fortaleza. E a arbitragem mandou voltar. A gente vai revendo a falta de cima do Wellington Paulista. E o Lourenço está amarelado. Já tem que tomar cuidado no segundo tempo, Lourenço. Natan. O Tingá está aberto. Recebeu. Bola empurrada para ele. Sem ter opção. Retornou para o Paulo Roberto. Vale ainda no campo de ataque o Fortaleza. Todo no campo de ataque esse momento o Fortaleza. Os compolheiros Marcelo Boeck no campo de defesa. Natan. Um passe atrás com o Roger Carvalho. Divisória do gramado. Abriu com o Bruno Mello. Ele recebe. Segura. Sem ter opção atrasa para o Natan. Meta do lado direito o Tingá. Se posiciona um pouco mais à frente o Wellington. Bola desviada de cabeça do Edinho. Reclamou. Queria bola no chão o Edinho. Essa bola veio pelo alto. O Edinho queria trabalhar com os pés. Desvio de cabeça dele. Não deu para o Tingá. Tiro de meta para o Santa Cruz. Você viu o Leston Júnior. Bom, ali o Fábio Mendes está do lado do Leston Júnior. Parece bem mais, pelo menos, explosivo do que o Rogério Senni no banco de reservas. É verdade. Bem menos agitado. Até a transpiração já demonstra isso. Já que o Rogério Senni está todo suado. O Leston nem tanto. Ô, Fábio Mendes. Podemos dizer que o Rogério Senni fica mais nervoso agora do que no tempo de goleiro? Acredito que sim, né? A situação é complicada. Ele não pode estar lá dentro para resolver, né? Nossa, não dá nem para comparar. O Rogério Senni é conhecido já pelo suado dele aí. Que impressionante. Ele sai com a roupa. Inclusive, os jornalistas daqui, né? Os radialistas que cobrem Fortaleza depois do jogo. O Rogério demora muito tempo para dar entrevista depois do jogo. E ele sempre fala que é porque ele tem que tomar banho. Que ele sai ensopado e tal. Mas é impressionante. Mas hoje ele tem razão. Porque o Fortaleza voltou para o segundo tempo com os mesmos erros do primeiro tempo. Os mesmos erros. Tocando mal a bola. Saindo com os zagueiros se livrando da bola. Não conseguindo melhorar a marcação. O impedimento agora. Não conseguindo cortar a marcação do Santa Cruz. A excelente marcação do Santa. Com tabelas, com triangulação, com movimentação. Muito espaçados, né? Os setores do campo do Fortaleza. Mas individualmente também o time não está funcionando. Pelo menos até agora. Recebeu a posição de impedimento do Carlos Renato. Por aqui se mandou o Edinho. Tentou carregar no fundo. Levantou a bandeira o Eric Carlos Franco, hein? Sinalizando a falta que o Marielson Alves marcou. Está pelo lado direito. Perigosíssima para o Leão do Psy. Perigosíssima para o Leão do Psy. É o time do coração do cantor Fagner. Pós do Fagner. Muita demais. Está acompanhando no Live FC o Fagner. Um abraço para ele. Torcendo pelo Leão do Psy. Aí você vai revendo a falta em cima do Edinho. Está perigosa pelo lado direito. Paralela à linha da grande área. Vai ser um bom momento para o Leão do Psy nesses seis minutos no segundo tempo de jogo. É um jogo que define quem vai enfrentar o Belo. Quem vai enfrentar o Botafogo. Semifinal da Copa do Nordeste. Vamos um homem na barreira por ali. Vamos o Carlos Renato na barreira. Edinho na cobrança. Os volta flutuando ali no bico da grande área. Autorizado o Edinho. Eles têm jogado a ensaiada. Rolou. Bola para trás. Pancada. Paulo Roberto. Foi feito pela defesa. Sobrou. Bruno Melo. Ficou opção. Atrasa para o Dodô. Trabalha com os pés do Dodô. Colocando na frente. Bruno Melo novamente. Levantou. Bola para a entrada da área. Sobrou de cabeça. Atirando a defesa. E no chão. Coloca o Pipico. Vem escapar na descida. Na velocidade. Chega por ali fazendo a blitz. Fazendo a bafa. A marcação do Fortaleza. Escapou. Júlio Santos novamente. Que vigor físico para o Júlio Santos. E na segunda chegada dele. Marcou a falta. Carlos Renato. Falou uma gracinha para o árbitro. Um pouco ali. Não foi advertido. Mas o cartão amarelo. É para o Júlio Santos. Certo? Certo. E o Carlos Renato. Foi advertido. Porque ele cobrou por veemência. Que o árbitro aplicasse o cartão amarelo. E Fábio. Ele já tinha tido um problema com o árbitro. Naquela marcação de impedimento. Porque ele deu aquele chutão para fora. Falou uns gracejos ali. E ficou pelo ar. Mas dessa vez a árbitro já chegou mais enérgica. Mais incisiva em cima do Carlos Renato. E a confirmação para você na tela. Cartão amarelo para o Júlio Santos. E a cobrança de volta é para o Santa. A câmera dentro do gol do Marcelo Boeck. Autorizado. Vem levantamento. Bola do Lourense. Colocou lá dentro. Tirou a defesa. Sobrou por ali. Sai jogando o Dodô. Tomou abutinado o Dodô. Coloca na frente. Ganhou velocidade. Paulo Roberto está pedindo. Bola para o Edinho. Acionou o botão do Nitro o Edinho. Evitou a saída pelo lado direito. Rolou para trás. Tem o chute. Bola cruzada. O Wellington Paulista. Dava tudo certo para sair o gol do Fortaleza. O Cinto explode nesse momento. Uma grande chance. Agora o Leandro disse. Desperfeito pelo Chargers. Mas já achei que o Wellington Paulista tocaria essa bola para dentro do gol. Aí. Descido em velocidade. Que bola para o Edinho. Que pulmão teve o Edinho, hein? Ganhou na carreira por ali. Chegou no fundo. Rola para trás. Com inteligência. Batida para o gol. Esquisita do Dodô. Mas antes o corte da defesa. Quase chegou nessa bola o Wellington Paulista. Ali a cobrança do Fortaleza. Vem o Edinho. Perna direita na bola. Levantou. Na marca do pênalti. Subiu. Cortou de cabeça o Alan Dias. Bom escanteio. Escanteio agora pelo lado esquerdo. Favorecendo a equipe do Fortaleza. E a festa da torcida do Leão do Piscir. Que faz barulho. Que incentiva na Arena Castelão. Por aqui chegando aos nove minutos do segundo tempo. Resultado que vai levando essa decisão de semifinal para os pênaltis. Bola curta por baixo. Tinga. Rolou novamente. Ajeitou. Osvaldo. Toque atrás. Se apresentou. Tem lançamento. Bruno Melo. Bola para a área. Corte da defesa. E o Pipico. Na briga aérea. Subiu ali. Atrasado. Jogador do Fortaleza. Tocou na bola o Tinga. Jogou para o Roger Carvalho. Até o sair jogando. E a falta do Charles em cima do Roger Carvalho. O Charles é outro que está amarelado no jogo. Leandro. Outra coisa que me chama a atenção negativamente. E mais que por conta do Fortaleza. É a falta de chutes de fora da área. O Santa Cruz está marcando muito bem. E chutes fora da área é o básico. O Fortaleza não tem nem tentado isso aí. Olha o cruzamento. Bola para a área. De cabeça o William Alves tocou. Sai o Anderson. De soco tirou. A sobra ficou com o Alan Dias. Trabalhou curtinho. Guilherme Queiroz. Trouxe para o meio. Escapa da marcação do Tinga. Se manda por ali. Faz o lançamento. Acompanha de perto o Roger Carvalho. Tenta chegar o Pipico. Buscou o carrinho. Mas não daria tempo para chegar. Rafael Pires vem aí. Sabia disso? Meu querido Fernando Graziano. Mas não é lá no campo. Não. Aqui no WhatsApp. Mandando mensagem para você. Qual será a pergunta? O que os times podem fazer para tirar o zero do placar? O que pergunta o Rafael Pires pelo 07199920758. Bom, a gente vem falando, né, Rafael, que o Fortaleza está jogando muito mal. Está caindo muito fácil na boa marcação do Santa Cruz. Grande mérito defensivo da marcação do Santa Cruz. Agora o Santa, ao contrário do primeiro tempo, pelo menos aqui. Vamos lá. Olha a chegada por aqui do Fortaleza. E a marcação do Carlos Renato. Chegou no fundo. Levantou. O Anderson faz a defesa. O Santa, nesse momento do primeiro tempo, já tinha criado duas boas chances, né? Agora o Santa Cruz está tendo mais dificuldade para conseguir contra-atacar. O Fortaleza não chuta de fora da área, acabei de falar. O Fortaleza não faz triangulação. Não faz tabela. Não faz jogada ensaiada. E não consegue dribles com jogadas individuais dos seus principais jogadores. O Edinho e Osvaldo. Então, se fizer uma dessas coisas, pode ficar mais perto do gol. Já o Santa Cruz, que está muito bem na marcação, precisa ter um pouquinho mais de acerto no último passe em relação ao contra-ataque. Quando ele tem a bola e pode contra-atacar, não está conseguindo chegar perto da área do gol. O Marcelo Goethe, que não fez nada até agora no segundo tempo. O Brunatan se lançando para o campo de ataque. O Paulo Roberto, ele faz a devolução para o Natan. Rolou para o Roger. Dodô. Já no campo de ataque, o Dodô. Vira o jogo. Bruno Carvalho. Bruno Mello. Dodô. Fiz o lançamento. Virada de jogo. Boa bola para o Tinga. Tocou de cabeça. O William Alves. Com o ferido, colocando pela linha de fundo. Escanteio para o Fortaleza. E a bronca do Anderson. Os seus companheiros de defesa. Vamos ver esse lançamento. O toque inteligente do Tinga. A bola se chega no Júnior Santos por ali. É um beijo na viúva, hein, Graziano? É, sem dúvida. Boa chance agora do Fortaleza. Olha o Bruno Mello. Tem desvio. Vai ficar tranquilo para a defesa do Anderson. Não tinha como resolver ali, né? Não tinha como resolver. Já são 12 minutos. O fantasma dos pênaltis já paira aqui no Castelão. Vamos ver se vai ser evitado isso aí. Muito tempo pela frente ainda nesse último tempo, né? Bom, vamos fazer uma brincadeira agora com o ferido do Graziano. Que é um cara bom de cálculo quando olha. Senhor, Leandro, a gente está vendo que os anéis aqui da Arena Castelão, uma boa parte tomada, sim. Não riscaria o público aqui. Olha, o Fábio Mendes vai trazer informação antes. Vai te trazer para a gente. Tem jogador caído. A partida foi paralisada por conta do Carlos Renato, que está levando a mão à coxa direita. E o Carlos Renato, um jogador de meio de campo, já jogou na contenção, já trabalhou na lateral esquerda também. Essa equipe do Santa Cruz nas quartas de final. Hoje vai fazendo uma posição mais avançada, mas sendo atendido por ali. Preocupação. Bom, Graziano, para você, olhando aqui da nossa cabine do Live FC, arriscaria um público aí? Eu arriscaria... Eu tenho margem de segurança, não? De tanto a tanto? Tem margem de segurança. Quantos mil? Olha, para você, olha. Essa tomada. Tem duas mil pessoas de margem de segurança. Para mais e para menos. Igual a gente faz aquela pesquisa do... Entendi. Então eu vou de 30 mil, podendo ser 28 a 32, está certo? Olha, está aí então. Graziano, 30 mil podendo ser 28 a 32. Fábio Mendes, quer arriscar também? Cara, vocês conhecem bem melhor esse estádio do que eu. Mas eu vou com o relator. Entre 30 e 35 mil. E agora então vamos com a rainha da Arena Castelão, Ana Cláudia Andrade. Quer arriscar também, Aninha? Olha, eu não vou arriscar porque eu sou péssima no olhômetro. Olha o Fortaleza, bonito. Bater para o gol, soltou o goleiro! Quase conferido por ali o Wellington Paulista. No momento que a torcida do Leão do PC dá um show na Arena Castelão. Que espetáculo! Que noite incrível! Digna de uma semifinal da Copa do Nordeste. Todos com as luzes, os seus celulares ligados. E é claro, fazendo aqui uma fotografia, podemos chamar assim, maravilhosa. Na Arena Castelão é a torcida do Leão do PC que incentiva. Mas o Santa Cruz acredita, quer o gol da vitória. Quer passar para a sua final, quer buscar o bicampeonato na Lempions. Ativa com o Júnior Santos. Olha a preocupação do William Alves. Caiu por ali, recuperou a bola. Olhava para trás desesperado, porque o vigor físico que tem o Júnior Santos não é para qualquer um. O jogador do Fortaleza sentindo me pareceu o Osvaldo, hein? Tem um outro detalhe, pois a Ana pode até confirmar. O Júnior Santos tomou o terceiro cartão amarelo dele. O seu Fortaleza vai para a final, fica fora do primeiro jogo contra o Botafogo. Como seria aqui, né? Olha a roubada do Alan Dias. Na perna direita, segurou, pode abrir. Vem para cima o Santa Cruz. Alan Dias, Marcelo! Defesaça do Marcelo Boeck! Encontrou uma clareira à sua frente o Alan Dias. Viu a avenida aberta, botou o bloco na rua e soltou a bomba de direita. Que defesa do experiente Marcelo Boeck! Colocando para escanteio em uma grande chance do Santa Cruz. Nesse segundo tempo, o Santinha vai crescendo no jogo. Você vai vendo o Marcelo Boeck, 34 anos. revelado pelo Inter, na sua segunda temporada no Fortaleza. Disputando essa vaga com o Felipe Alves. Vai ter mudança. Sabendo da mudança, a Ana Cláudia pode trazer para a gente que tem total prioridade. Olha aí, ele chamou Romarinho, que geralmente não é muito bem aceito pela torcida, mas para amenizar, chamou o Massinho também. Daqui a pouco eu digo no lugar de quem eles entram. Daqui a pouquinho vamos ter mudanças aí para você conferir no Live FC. Está sentindo o Osvaldo, né? Está caminhando ali com dificuldade. Você vai vendo ele no detalhe. Tem impressão que o Osvaldo não entrou 100%. Pelo menos analisando, não sei, não tenho essa informação, mas analisando a dinâmica dele do jogo. Desde o começo, ele praticamente não fez nada, né? E é o contrário, ele sempre joga muito. Olha a cobrança de escanteio, bola para a área e o toque! Pipico! Subiu de cabeça, tocou na bola, ela passa à direita do Marcelo Boeck. Toca no Pipico, que é gol. Olha lá como sobe o pequenino Pipico. A cobrança de cabeça passou pertinho da meta do goleiro Marcelo Boeck. 34 anos, que é muito experiente Pipico. Não é de 72, mas conseguiu ganhar ali a disputa aérea. Por aqui, tenta subir para o ataque novamente o Fortaleza. Momentos de pressão do Santa Cruz nesses últimos três minutos. Você está ligado aqui no YouTube? Vamos até convocar aqui e perguntar ao nosso coordenador Luiz Charamba. Mais ou menos, muitas pessoas que temos agora no YouTube acompanhando. É jogo decisivo aqui, valendo vaga na final. Vale vaga para enfrentar o Botafogo, o Belo. Belo já está garantido. Belo nunca ganhou a Copa do Nordeste. Rivaldo Belo, Campinense, já foi campeão da Copa do Nordeste. Teremos o campeão paraibano, mas vai ter pela frente ou Santa Cruz ou Fortaleza. Camisas pesadíssimas no futebol brasileiro. Guilherme Queiroz. Vai em trex para o meio, tentam colocar na frente para o Alan Dias. Roubado do Paulo Roberto. Valendo curtinho para o Wellington Paulista, mas recuado nesse segundo tempo. Mais abertura com o Osvaldo, segura por ali. Encaro o Carlos Renato, fez o giro. Escapou, rolou para o Tinga. Devolução para o Osvaldo. Ajeitou, perna direita, tem levantamento, bola para a área. William Alves. Tirar por ali a defesa do Santa. Pipico recebe de costas para a marcação. Toque atrás. Alan Dias. Tentou fugir por ali. Pipico mais uma vez, tocou de primeira. Chega na conferência colocando pela linha lateral o Osvaldo. Não teremos agora sim a configuração na tela para você. A Ana Cláudia vai trazer a substituição. Primeira substituição, Marcinho no lugar de Edinho. E a segunda, Romarinho no lugar do Camisa 9, o Júnior Santos. A mudança tirando o Júnior Santos, então, nesse segundo tempo, o Rogério Sene. É um jogador perigoso lá no setor ofensivo com o Fortaleza. É, artilheiro da Copa do Nordeste, né? Com oito gols. Bom, aí o Marcinho entra no lugar do Osvaldo. Já entrou na ponta, já está ele lá, avançado. Já vem para cima o Marcinho, hein? Encarando a marcação do Cezinha. Foi para frente e levou para a área. Chutou por ali o Cezinha. Na minha cozinha não, na minha cozinha mando eu. Na sobra com o Dodô. Cortou, bonito. Perna esquerda, soltou a bomba, João Vitor! Explode na marcação do zagueiro do Santa. Vai mudar. Vai trazer para a gente, se souber, hein, Fábio? Chegada por aqui, hein? Edinho colocou na frente para o Dodô. Tentativa por ali do Fortaleza. Alan Dias. Especou essa bola do lado esquerdo. Vamos, Tio. Pois é, Fábio? O Lescon Jr. conversa agora com o garoto Varley. Ele tem apenas 19 anos e só fez uma partida profissional pelo Santa Cruz contra o Confiança pela Copa do Nordeste. Nesse jogo ele jogou pouco mais de 30 minutos, deu uma assistência para gol e deixou uma boa impressão na torcida. Ele que é da comunidade de Coque, uma comunidade carítica do Recife e muito bem-guiço dentro do grupo por ser um dos mais jovens. Que legal, né? O Varley ter a oportunidade de entrar num jogo dessa magnitude. E, é claro, quem sabe fazer a diferença para a torcida Cobra Coral, para a torcida do Santa. E o Varley joga como lateral direito ou ponta direito. Vamos ver o que vai aprontar para esse segundo tempo o Lescon Jr. Paulo Roberto. Lescon que é um dos grandes treinadores também dessa nova geração. Ele era para o Wellington Paulista, boa antecipação por ali do Lourenço. Ele foi sair jogando, reclamou de uma carga nas costas, Guilherme Queiroz ali, né? E, Leandro, em relação ao Romarinho, ele entra para ocupar a vaga do João Moçãs para tentar dar um pouco mais de dinâmica ali na frente, né? Fazer tabelas com o Wellington Paulista, olhar um pouquinho para os lados também, em relação ao Edinho e ao Marcinho. O Marcinho que entrou com todo o gás. O dia que ele estreou o Varley contra confiança, foi bem emocionante. Ele até falou que jamais esquecerá, jamais esquecerei aquele dia. E é bem legal, quer dizer, essas histórias do futebol são muito bem-vindas, né? Sucesso aí para o garoto. Deixou o campo o camisa 7 do Santa Cruz, o Guilherme Queiroz. Estou saindo 17, Guilherme Queiroz, entrando 14, Varley. Mas o Guilherme estava muito bem. Não sei se ele estava cansado, né? Mas ele jogou bem. Partida boa do Guilherme na marcação, saindo para o jogo, né? Deu uma finalização, que obrigou no primeiro tempo o Marcelo Dué a fazer uma grande defesa. Gostei bastante da partida do Guilherme. É a Copa do Nordeste 2019, a Copa dos Clássicos. E você acompanha aqui no Live FC. Jogo decisivo, é a segunda semifinal. Primeiro finalista foi o Botafogo, venceu o Náutico por 2 a 1. Edinho, escapada do Edinho, está limpando todo mundo, entregou curtinho. Tinga. O som volta tudo no campo de defesa. Roger Carvalho, Bruno Melo. Mais uma. Um pouquinho o Fábio Mendes vai trazer para a gente a próxima mudança. Como empurra pelo meio o Paulo Roberto. Reclamou da falta o Romarin, Juizão mandou seguir o baile. Aqui tem o corte, traz por dentro. Carlos Renato. Girando o Pipico. Se manda por ali o Pipico. Na perna direita, encarando a marcação. Ciscou, rolou, bola no bico. Para o Varley, está na posição de impedimento. O Edevan Pereira levantou a bandeira. Namurdi. João Fábio. Vai entrar agora o volante Ítalo Henrique, mais um jogador formado nas categorias de base do Santa Cruz. Parece que é o Alan Dias quem está caído por ali. O Ítalo que é um titular habitual dessa equipe do Santa Cruz, né Fábio? É, e vinha sendo, tinha ganho a posição já há cerca de 10, 8, 10 rodadas, 10 partidas. E é um jogador que tem uma velocidade de antecipação maior na marcação. Já não tem tanta facilidade para sair com a bola. O Ítalo, que tem apenas 20 anos, é outro jogador jovem dessa equipe. E o jogador revelado pelo Santa, 20 anos, como trouxe para a gente, o Fábio Mendes. Um detalhe para você, o Leston Júnior. 40 anos o Leston Júnior. Essa nova safra de treinadores, de bons treinadores no futebol brasileiro. Esse aí dispensa apresentações, né? Rogério Senni. O mito, como é conhecido, Rogério Senni. Trabalhando a bola por baixo, o Fortaleza. Olha o Renato. Agora o... O Alberto, né? O Alan Dias jogou bem, viu? Foi um dos bons jogadores do Santa Cruz. O Santa Cruz, é que eles estão estenuados, mas o Guilherme e o Alan Dias eram os melhores jogadores do Santa Cruz no meio campo. E aí agora o Leston coloca a juventude, né? Vamos ver se os meninos vão conseguir a manutenção da boa qualidade do Alan e do Guilherme. Tanto na marcação, quanto na saída para o jogo. Eles chegaram, os dois foram muito bem, o Alan e o Guilherme. O Alan, acho que o cansaço também bateu. Ah, só pode, porque jogou demais, né? Estenuado saiu o rapaz. E os dois, curiosamente, tanto o Guilherme quanto o Alan tiveram boa chance de fora da área, né? Chutaram bem. O Marcelo Boeck fez as defesas necessárias e importantes, né? Para evitar o gol do Santa Cruz. E o Carlos Renato tanto reclamou, tanto esbravejou que levou o cartão amarelo, né, Fábio Mendes? Já estava devendo, né? Foi a terceira situação em que o árbitro chegou junto dele. Olha como ele reclama com bandeira. E nessa reclamação, acredito que foi aí que o amarelo ganhou mais força e a confirmação pinta na tela do Live FC para você. Lembrando que todos os jogos você acompanha no Live FC. Você que está ligado aí no YouTube da Copa do Nordeste, se inscreveu no canal, não? Se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda a transmissão ao vivo, toda a novidade, todo o material novo que chega no nosso canal, você recebe a notificação se ativar o sininho. Não perca tempo, se inscreva e ative o sininho no canal da Copa do Nordeste. Ali o Edinho para a cobrança. Carlos, Renato, é o único homem na barreira do Anderson. Autorizado pelo Mari Elson. Levantamento de bola no segundo pau. Anderson ameaçou, saiu, ficou pelo meio do caminho, não tinha ninguém para concluir nesse segundo pau. Acabou saindo pela linha lateral, o arremesso é para o Santa Cruz. Outra situação que está desagradando muito no Fortaleza é a cobrança de faltas, né? O Oswaldo cobrou uma falta ridícula no primeiro tempo. Agora, outra cobrança de falta sem o menor nexo e o Fortaleza consegue algumas oportunidades de falta ali na intermediária, mas desperdiça todo, não faz uma jogada ensaiada, apenas se livra da bola, o que é um problema num jogo extremamente disputado como esse. Por aqui, 26 minutos agora desse segundo tempo. Fortaleza 0, Santa Cruz 0. Essa decisão vai indo para as penalidades. Do jeito que quem não torce para o Fortaleza e nem para o Santa Cruz gosta, né? Porque para quem torce para os clubes é uma situação complicada. Haja coração. Aí é desespero, né? Torcedor, para ver seu time em disputa de pênalti, é loucura. Agora, Ana Cláudia, que tanto conversa por ali. O Rogério Ceni, tem mais jogador para entrar por aí? Daqui a pouco, o Felipe Araruna, que é aquele jogador de confiança do Rogério Ceni, conhece desde a época do São Paulo. É um jogador que vem cumprindo a função tática importante. Estava sendo poupado, né? Mas agora foi chamado para o jogo. Daqui a pouco eu digo no lugar de quem ele entra. Daqui a pouquinho, mais uma mudança no Fortaleza. O motivo? Não, Fábio. E sobre os motivos das substituições... Ó, começa a descida do Fortaleza por aqui. Levou no fundo. Olha a chegada do Fortaleza! Anderson! Subiu a parede de concreto na frente do Marcinho. Olha como penetra pelo lado esquerdo do Marcinho. Que velocidade, hein? Que velocidade por ali do Marcinho. A bola tocou ainda na perna esquerda do Anderson. E vai sair pela linha de fundo. É escanteio para o Fortaleza. Daqui a pouquinho, o Fábio Mendes vai concluir. Em cobrança de escanteio. Toma a distância por ali. O Edinho levantou. Vai lá no primeiro palco. Tem o toque! E acaba saindo por cima. Tiro de meta para o Santa Cruz. Fábio Mendes. Confirmando a informação. Eu falei com o assistente técnico do Santa Cruz, o Fernando Alves, agora. E ele disse que realmente o motivo das mudanças foi o cansaço. Guilherme Queiroz chegou até a ser poupado no primeiro treino do Santa na semana. Por conta de um cansaço muscular. A gente vai revendo ali a cabeçada do Erington Paulista. Você vem com a gente ligado na Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Mudou. Vamos trazer para a gente, Ana. Felipe Araruna no lugar de Dodô. Então, a mudança. O Araruna entrando no lugar do Dodô. O Araruna com a número 22. O Rogério não abre mão de jogar com os quatro jogadores na frente. O Romarinho agora. O Romarinho, o Marcinho, o Edinho e o Erington Paulista. O Araruna entra para cadenciar um pouco mais o meio campo. O Dodô não fez uma partida muito boa, não. Então, tentou, mas não é a posição original dele. O Araruna vai tentar servir um pouco mais esses atacantes e aparecer também na frente. Mamute. Pois não, Ana. Só essa informação sobre o Júnior Santos, porque é muito importante. Mas ele não tomou o terceiro cartão amarelo. Mas tem um jogador pendurado. Paulo Roberto, se tomar e o time passar, não irá para a final. Boa, Ana. Obrigado aí. Então, Paulo Roberto, se o Fortaleza passar, não vai para a final. Você vai vendo o cartão amarelo por ali. O Ítalo Henrique. Deu a confirmação na tela. A imagem que não deixa mentira. O Marielson levantando o cartão amarelo. Mamute. Deu a confirmação na tela para você. Mas não, Fábio Mendes. O cartão foi porque o Ítalo jogou a bola para frente, atrasando a reposição. A falta que deveria ser recobrada pelo Fortaleza. Tem que ter a cabeça mais fria, né? O Ítalo, que é um bom jogador. O Ítalo Henrique. Estou sendo amarelado por ali. O Roger Carvalho. Aqui vamos chegando na casa dos 30 minutos. A partida por aqui vai indo para os pênaltis. O Roger Carvalho novamente. O Natan. Espetou um passo na frente. Esse é o Romarinho. Volta para o Roger Carvalho. A ponta polvoada ali, aquele meio. A equipe do Santa Cruz, né? Dificultando a penetração pelo meio ali, pela entrada da área. Vai ter que trabalhar nos flancos, como vem fazendo desde o primeiro tempo, Fortaleza. A bola para a entrada da área. Rolou para o Tinga. O toque para dentro, João Vitor! Um desvio feito pelo João Vitor, que com certeza deve ter dado um susto na torcida do Santa Cruz. Essa bola passou ali, muito perto da meta do Anderson. Cobrança de escanteio. Bola longa lá dentro da área. Anderson tirou de soco. O Romarinho tocou de cabeça. Tira por ali o Varley. Bola sobra lá na frente para o Paulo Roberto. Segura. Bater lá para frente. Vai fazer o lançamento do Paulo Roberto. Sai do gol o Anderson. Se tem a proteção por ali, o Anderson sair e ficar com a bola. Bocando essa bola para fora o Anderson para ter algum atendimento. Estou sentindo o goleiro do Santa Cruz, hein? Para ele mesmo ser atendido. Desapou no gramado o Anderson. Está sentindo. Aqui, 31 minutos desse segundo tempo. Mamute. Pois não, Ana Cláudia. Só um detalhe. O Rogério Senni, ele continua com a mesma postura. Falando muito, gesticulando. Só que agora ele quer privacidade. Você sabe aquele microfone que fica na beira do gramado, direcionado para o técnico? Sim. Inclusive é o nosso. Ele virou o microfone. Só que um dos meninos da técnica acabou de fazer esse favor para vocês. Colocou de novo o microfone na direção. Só para a gente visibilotar o que o Rogério Senni tanto grita. A imagem pintou na tela. Essa equipe do Live FC é eficiente demais, né? Você falava por aí, Ana Cláudia, e o pessoal preenchia, né? Com a imagem do Rogério Senni virando. Mas ele faz isso todo jogo. Todo jogo ele faz isso. Ele chuta o microfone. Chuta o microfone para o outro lado. Chuta não, né? Porque ele é gentil. Ele simplesmente vira o microfone. Está grampeado pelo Live FC o Rogério Senni. Estamos ali captando um pouco para o amigo de casa não perder nenhum detalhe aqui na Arena Castelão. Estamos chegando a 32 minutos desse segundo tempo. Já foi atendido o Anderson. Vendo o semblante do torcedor, né? Preocupado. O torcedor está preocupado nesse momento. É o resultado que leva a decisão para as penalidades. Não tem campanha nesse momento. Empatou, vai para os pênaltis. Quem vencer vai para a grande decisão. Paulo Roberto. Romarinho. Recebe o passe. Abre para o Tinga. É o domínio do Tinga. Custou nele por ali o Romarinho. Aliás, o Paulo Roberto atrasou novamente para o Natan. Roger Carvalho. Araruna. Aí o pastor Araruna. Lá na frente para o Edinho. Faz abertura. Bruno Melo. Boa bola. Marcinho. Perna direita. Rolou. Romarinho. Limpou o lance. Perna esquerda. Marqueiro. Gol. É do leão. Romarinho. Com paciência. Com talento. Com estilo. Romarinho. Romarinho. Abre o placar. de vocês. Fortaleza na frente. Romarinho. Romarinho. Como disse o Graziano. É o gol da redenção. Pois é. Nossa. Olha o que a torcida está cantando, Mamute. Incrível. Incrível. Eu acompanhei bem isso que o Graziano falou. Romarinho, ele sempre é alvo de muitas críticas do torcedor. E é justamente por isso que ele correu para abraçar o Rogério Senna. Porque o Rogério Senna é quem banca ele nesse time. Fábio Mendes. Agora o Santa Cruz vai ter que mudar sua filosofia de jogo nesse finalzinho. Verdade. E para isso vem aí a terceira modificação. Leston Junior vai colocar no time Jeremias. Jogador que é meia também pode atuar como atacante de lado. Vai sair no camisa 5, Charles. Então a última mudança do Leston Junior para esse jogo. Jeremias com a número 19. Na entrada do Carioca, Charles. Parecia que seria o Charles, mas a placa subiu errado. Quando o Charles estava deixando o gramado, o Leston disse, para que não é. Sai o Carlos Renato, camisa 11. Mas estávamos corretos ali, porque eu vi que a placa estava 5 também. Começa já acontecendo. Então o Carlos Renato já deixou o gramado. Aí para você o Jeremias. Jeremias já tem dois gols recentes na temporada. Jogador que é para tentar fazer o gol de empate. Tem que salvaria o Santa Cruz aí da derrota. O chute direto para o gol. Anderson. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Olha o Marley, conseguiu escapar. Pode ser o momento do Santa. Rolou para dentro da área. Olha o chute, Marcelo Boeck. Salvou em cima dali o Marcelo Boeck. E escapada do Marley. Rolou a bola para a área. Chegava por ali o Jeremias. O toque foi feito contra a meta e do Romarim, meu Deus. É cena de cinema, de filme dramático para o Romarim. Imagina se o Romarim faz esse gol contra, Graziano. Porque ele estava na cobertura. Ou seja, ele saiu lá do campo para cobrir. Só que ele se confundiu. Se ele faz o gol contra, não quero nem imaginar. Toda a redenção ia para o outro lado. Inacreditável esse lance. A bola bateu na trave e depois o Marcelo Boeck ficou com a bola. Mas o Romarim teve a presença de espírito de voltar para fazer a marcação. O Fortaleza também, a essa altura, não pode tomar contra-ataque. E você viaja na Arena Castelão. Na festa da torcida do Leão do Psy. Na festa da torcida do Fortaleza. O Fortaleza vai chegando em uma decisão inédita de Copa do Nordeste. É a terceira vez que o Fortaleza chega às semifinais. Nas outras duas, acabou caindo. Antes de chegar a grande decisão. Com essa vitória parcial aqui, o Fortaleza se credencia para a grande decisão. Mas é claro que o jogo não acabou. O Santa ainda tem tempo para correr atrás do prejuízo. Em paralisação, o Varley está caído. O Marielson Alves confere de perto. Bom, por enquanto, com esse panorama que temos aqui, é uma certeza para essa Copa do Nordeste que teremos um campeão inédito. É verdade. Só Jesus na causa aí para o Santa Cruz. Está conhecido ali. Pensativo. Que imagem. O Sol foi buscar. E o Fortaleza fará, se não tiver aqui o resultado, a final contra o Botafogo. Lembrando que o primeiro jogo será aqui no Castelo e o segundo lá em João Pessoa. Mas ainda tem tempo. O Santa Cruz, por muito pouco, me empatou agora. Grande partida do Santa Cruz. Partida faz o Santa Cruz. Para quem viu aquela derrota domingo contra o Ferroviário, na Série C por 3 a 0, não podia imaginar uma atuação muito boa do Santa Cruz também. Olha a bola, rolada para a área, passou por todo mundo. Tem a disputa no alto, sobrou. Olha o chute, Anderson! Grande defesa do Anderson, mas esse jogo tem um personagem, né? E o nome desse personagem é Romarinho. O cara que faz um gol decisivo desse, sofrendo tudo que sofreu até agora, entra no segundo tempo e uma estrela enorme o Romarinho. É aquele jogo para o Acampitar, o fim de partida e terminar assim, chorar demais. Fica muito emocionado o Romarinho. Daí se antecipou o Anderson, colocou pela linha lateral. E que festa faz o torcedor tricolor! Que festa na Arena Castelão! O Fortaleza vai se aproximando da decisão da Copa do Nordeste. Mas se aproximando de buscar o seu segundo título no ano. Com uma reta final de 2018, com o Fortaleza campeão da Série B do Brasileiro. Depois de 13 anos retornando elite do futebol nacional. E agora vai vencendo o Santa Cruz e se credenciando para enfrentar o Belo. Para enfrentar o Botafogo na grande decisão. Virada de jogo para o Tinga. Mata no peito. Essa bola saiu. Arremesso lateral favorecendo o Santa Cruz. O que você está acompanhando pelo nosso YouTube, você tem que se inscrever e ativar o sininho. Ah, Leandro Marrote, o que tem que ativar o sininho? Ele vai te avisar. Se ativa o sininho, talvez tiver uma novidade, ele vai te avisar. A transmissão, qualquer conteúdo novo. O nosso canal. O canal Copa do Nordeste. Com esse gol do Fortaleza, eu quero saber que os nossos especialistas, um rapaz. Expulsa o Charles, hein? Olha, Fábio Mendes. E, pelo menos, naquela plaquinha seria ele a deixar o campo, né? Para o Santa Cruz, antes fosse, né? Acabou puxando o jogador do Fortaleza, tinha amarelo, tomou o segundo, está fora. Bom, você vai vendo a confirmação, né? A falta do Charles. Bom, os nossos especialistas do Bodog.net estão apontando o Fortaleza agora com 82% e chance de vencer a partida. Santinha ficando com apenas 2%. Concorda com esses números agora, Graziano? É, acho que até um pouco mais, né? Também está faltando 5, 6 minutos para terminar o jogo e os especialistas foram bem, na minha visão, nesse momento. E aí, para você, o palpite dos especialistas do Bodog.net. Marcinho. Agora vai sobrar com o Anderson. Bom, já estamos aqui com quase 42 minutos nesse segundo tempo. Primeiro, primeiro as damas, né? Tem que fazer essa pergunta para Ana Cláudia Andrade, Aninha. Você, como foi o destaque desse jogo? Olha, Mamute, para mim não teve um grande destaque, mas a gente precisa dar esse voto para o Romarinho, porque para um jogo que se caminhava para a disputa de pênaltis, foi sim o gol salvador e foi um gol bonito, né? Foi muito bonito. O meu voto vai para o Romarinho. A Ana Cláudia, o craque Bodog, é o Romarinho. Lembrando que o jogo ainda não acabou, 42 minutos, indo para 43. Já que eu estou na Ana Cláudia, eu vou passar ali ao lado dela. Tem o Fábio Mendes. Para você, Fábio, quem foi o craque Bodog na partida? Mamute, foi um jogo em que a marcação se sobrepôs à qualidade técnica. E eu vou votar no cara que conseguiu driblar essa marcação, o Romarinho. Olha a chegada por ali do Fortaleza, tentou rolar para dentro, marcação firme. No Cezinha, a bola saiu pela linha lateral. Foi o Fernando Graziani, craque Bodog no jogo. Para você, quem foi? O Romarinho, sem a menor dúvida. O meu voto também vai para o Romarinho. Então, 100%, não vai nem para o segundo turno, o Romarinho. Craque Bodog no jogo, o Romarinho, que fez o gol, que vai dando a vitória para o Fortaleza, que vai colocando o Fortaleza em uma final inédita. Tinga, bateu para o gol, Anderson! Grande defesa do Anderson. Barley. O desespero do torcedor do Fortaleza, do Leão do Piscinho. Barley, sozinho, vai ter que colocar na frente. Araruna em cima. Então, parti pelo lado direito o Barley, o Araruna por baixo fez o toque. Arreveço lateral para o Santa Cruz. E foi até... Agora a gente vai ver a conclusão do Tinga, né? Mas tem um momento curioso, né? Quando o Barley avançou pelo lado direito, porque teve um momento que ele parou, olhou para o lado e estava em carreira solo por ali o Barley. E aí não teve outro jeito, teve que avançar pelo lado direito. Pipico, volta para buscar jogo Pipico. Bruno Ré, segurou, trabalha na perna direita, levantou para dentro da área, mergulhou, tirou de cabeça a defesa. E Edinho, gigante no jogo também o Edinho. Limpou, trouxe para o lado direito. Vai na correria. É liso demais o Edinho. Mas não passa pela última marcação. Estão pegando a bola por ali o Edinho. Lorenzi. A lei está aberta do lado direito. A intopolista veio por baixo. Mamute. São Fabio Mendes. Serão três minutos de acréscimo e o banco do Santa Cruz reclamou muito quando viu a placa. Vamos iremos. É de se reclamar pelo número de substituições que tiveram. Tivemos um gol e ainda tivemos aquele tempo que o goleiro Anderson do próprio Santa Cruz ficou caído ali por mais de um minuto, né? Reclamação justa. Acho que a reclamação é justa, exato. Tinha que estar pelo menos uns cinco minutos. Pelo menos cinco minutos, tranquilo. É claro que o Fortaleza não tem nada a ver com isso, tá? Menos tempo, melhor, porque está na frente. Chegando a grande final, Fortaleza. O Santa Cruz ainda tem tempo de correr atrás do prejuízo. Marcinho. Entrou no jogo para incendiar o Marcinho. Passou a Ararona. Marcinho. Trouxe para o meio. Lindo o lance. Poderia ter passado essa bola para o Romarinho. Demorou demais. Agora sim, para o Romarinho. Encarando a marcação. Tentou bater, cruzado para o gol. A bola foi desviada, saindo pela linha de fuga. O Ítalo Henrique. Era quem marcava de perto o Romarinho. Posta de bola para o Fortaleza. Já passamos de 45. O árbitro prometeu até 48. Vai dando Fortaleza e Botafogo na grande decisão. Lembrando que o Belo decide em casa. Olha o Reidão. Natan. Vai gastar o relógio e o Fortaleza. Olha, neném, coisa linda. Coisa perfeita, né? Acompanhando de perto. Já vendo a vitória por aqui do Leão. Ararona. Na perna direita. Rolou para a entrada da área. Marcinho. Devolveu para o Marcinho mais uma vez. Rolou para o Romarinho. Ganhou na frente. Tentou ganhar no corpo. Conseguiu. Bateu cruzado. A marcação do Ítalo Henrique. Ela sai pela linha de fuga. Escandei para o Fortaleza. E nesses minutos finais, o Fortaleza consegue se manter no campo de ataque. Ou seja, não fica exposto, né? Com a sua defesa exposta. Para levar o gol de empate. Tudo que precisa o Fortaleza nesse momento. É preocupação do Leston Junior, né? Que vem com uma proposta de jogo que conseguiu ser eficaz. Se não fosse o gol do Romarinho. Wellington Paulista. Muita demora ali para a cobrança do Fortaleza. Vai gastando tempo. Possivelmente eles vão cobrar curtinha. O que faz ali o Edinho. Wellington Paulista. Tentou bater em cima da marcação. Explorar. Não conseguiu. Gira a bola. Tenta levar no fundo. Espera ali um toque para sair pela linha de fundo. 46. Indo para 46,5. Essa bola saiu pela linha lateral. Jeremias do Cusco fica com ela. Arremesso para o Fortaleza. Rogério Sene. Há um minuto e meio da grande decisão da Copa do Nordeste. Decisão inédita para o Fortaleza. Teremos, pelo jeito, o Botafogo e Fortaleza. Sairá um campeão inédito da Lampions League em 2019. Muito suado. O Rogério Sene, né? Trouxe para a gente o Graziani antes. Tomou um boi todo. Todo pós-jogo, né? Antes de ir para a coletiva Rogério Sene. O Rogério Sene chega a demorar mais de uma hora para aparecer para a coletiva. Para a irritação completa e restrita dos nossos colegas, com razão. Minuto final para você da semifinal que define o outro finalista. O time que vai enfrentar o Botafogo. Por ali foi tentar tirar o Natan. Bola saiu pela linha de fundo. Pode ser a chance do Santa. Anderson vai para a área. O Santa Cruz vai vitor para a área. O Fábio Mendes já lançou aí para a gente que o Anderson, o goleiro do Santa Cruz, vem para a área também. Se o Santa Cruz fizer esse gol, poderemos ter decisão para os pênaltis. Por aqui, 47 e 38. Indo para 48. O árbitro prometeu mais três minutos até 48. Que chance tem o Santa Cruz. Vem cobrança de escanteio. Preocupação do Marcelo Boeck. Bola fechada no segundo gol. Fácil, fácil para o Marcelo Boeck. Comemora o goleiro do Fortaleza porque Marielson Alves aponta o fim de jogo. O Fortaleza está na decisão da Copa do Nordeste. Vitória de 1 a 0. Gol do craque Bodog da partida. Romarinho. Decisão inédita. Teremos um campeão inédito da Copa do Nordeste em 2019. A gente vai para uma breve pausa de 15 segundos. E na volta, os personagens desse jogo. Classificação do Fortaleza. É rapidinho, a gente já volta. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. A Copa do Nordeste é um oferecimento de skin. Orgulho de patrocinar a Copa do Nordeste. Bodog.net. Aposte em você. E você voltou com a festa da torcida do Leão do Pissi. Com a festa do torcedor do Fortaleza. Que se credencia, que avança para a grande decisão da Copa do Nordeste. De um Santa Cruz que deu trabalho, hein, Graziano? Deu demais. Valorizou bastante a vitória do Fortaleza. O Fortaleza tem hoje mais qualidade técnica do que o Santa Cruz. Tem um elenco melhor preparado, um elenco mais caro, de jogadores mais importantes, mais velhos, mais decisivos. E agora o Santa Cruz jogou muito bem dentro da proposta do Leston. A torcida do Santa Cruz pode sair daqui muito orgulhosa, que acompanhou com a gente também. Há que se ter muito orgulho da honra que esses jogadores do Santa Cruz colocaram em campo. E foram brilhantes na medida que era possível ser. O Fortaleza não fez uma boa partida, melhorou, é verdade, a partir dos 30, 35 minutos do primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo com as mesmas falhas apresentadas no início do jogo. Mas as mudanças do Rogério Ceni foram fundamentais.